Oi pessoal, eu sou a Polly do blog Tons of Beauty, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu fiz esse look colorido, tá? Com sombra roxa, pigmento roxo. O pigmento que eu usei foi da Bare Minerals. E eu espero que vocês gostem. Vem dar uma conferida. Beijo! E pra começar, eu já apliquei um pouquinho desse primer de olhos da Urban Decay. Esse é o original e eu só o apliquei na minha pálpebra móvel. E pra variar, vou usar a minha paletinha da Urban Decay, tá? Essa é a Naked Basics, é a primeira paletinha. E eu vou aplicar a sombra Naked 2 e vou fazer um pré-côncavo com ela. Percebam que eu tô passando essa sombra com um pincel bem fofinho, esse é da Sedona Lace. E tô passando assim, mais no meu côncavo, tá? Em movimentos de vai e vem, movimentos circulares, tá? Dei uma sujadinha aí na pálpebra toda. É só mesmo pra criar aquele pré-côncavo. Aquela pré-sombrinha no seu côncavo, pra receber as outras sombras que são mais escuras. Essa sombra nem vai aparecer muito, como vocês estão percebendo. Mas ela vai ajudar bastante na hora de esfumar a sombra preta que eu já vou aplicar. Agora eu vou aplicar essa sombra preta, tá? Essa é uma sombra solta, da Bare Minerals, que se chama Grand Illusion. Vou aplicar com um pincelzinho fofinho, porém ele é um pouco menor do que aquele pincel de esfumar que eu acabei de usar, que é bem grandão e bem fofão. Eu tô aplicando essa sombra com uma mão bem leve, tá? Vou aplicá-la só no canto externo. Percebam que eu vou dar uma batidinha agora bem de leve, pra dar uma esfumadinha nessa sombra preta. Nada melhor do que os seus dedos pra fazer esse trabalho. Eu amo pincel, adoro trabalhar com pincéis. Porém, quando eu tô trabalhando com uma sombra mais escura, principalmente uma sombra preta, nada melhor do que os dedos, gente. Nada melhor. Se você não curte, fica à vontade pra fazer com pincel. Porém, eu gosto de fazer com os dois, tá? Principalmente quando eu tô trabalhando com uma sombra muito escura. Percebam que é mais fácil você fazer com o dedo. Viram como eu já tirei bem a marcação do preto? Como já tá bem esfumadinho? Agora eu vou usar a minha paletinha gigante que eu ganhei do meu maridinho de aniversário. Paletinha top da Sephora, tá? Acho que ainda não gravei nenhum vídeo com ela. Tenho várias, várias maquiagens em mente. É só uma questão de tempo mesmo. Mas tem muita coisa legal, desde várias sombras coloridas, até tudo que você pensar de cores neutras também tem nessa paleta. Enfim, hoje eu vou usar essa sombrinha roxa. E vou aplicar essa sombra com o pincel da Lu Ferraz, tá? É um pincel normal pra passar sombra. Vou aplicar essa sombra na minha pálpebra móvel, com esse pincelzinho da Lu Ferraz. E vou levá-la de encontro à sombra preta. Gente, não tem jeito. Sempre que eu trabalho com pigmento solto, eu faço muita sujeira. Eu sei que tem muita maquiadora que, nossa, que consegue passar sem deixar cair um grão, ok? Sem deixar cair nada no rosto. Mas esse não é o meu caso. E esse pincel de vassourinha é ótimo pra dar uma limpezinha aí no seu rosto, quando isso acontece. Agora, voltando com aquele pincel fofinho da Sedona Lace, eu vou dar só uma esfumadinha de leve, tá? Nessa corzinha. Antes de eu seguir em frente com o meu pigmento solto. Agora eu vou aplicar um pouquinho desse Eye Primer da Mary Kay, tá? Eu vou usá-lo hoje porque ele é tipo um cremezinho, tá? E quando eu aplico o pigmento solto ou glitter, eu prefiro usar esse ao invés do da Urban Decay. Ou até o da Milani, que eu também gosto muito. Mas nesse caso, tá vendo como ele é tipo um cremezinho? Eu acho que funciona melhor quando eu quero passar glitter ou pigmento solto. E eu vou aplicar esse Eye Primer só em cima da cor roxa, tá? Porque eu quero vir por cima dela e aplicar um pigmento solto roxo também. E o nome desse pigmento roxo é Incantation, tá? Da Bare Minerals. É um pigmento lindo, lindo, lindo. Com vários brilhozinhos coloridos, tá? Furta a cor dentro desse pigmento roxo. São micro brilhos, assim, de várias cores diferentes. É a coisa mais linda. E agora eu vou dar batidinhas com essa cor, tá? Na minha pálpebra móvel. Começando no canto interno. E levando de encontro até a cor preta. Percebam que eu não tô esfregando o pincel, tá? Pra lá e pra cá. Eu só tô dando batidinhas. E então, pessoal, parece que a gente tá chegando em algum lugar, né? Deixa eu aproximar mais um pouquinho pra vocês verem. Vou dar mais uma consertadinha aí com o pigmento roxo. E agora eu vou pegar esse pincel fofinho mais uma vez. E vou depositar mais um pouquinho de preto no meu canto externo. Continuando, eu vou pegar aquele pincelzinho de cerdas curtas. E vou pegar a sujeirinha que já está nele. E dar umas batidinhas entre a cor preta e a roxa. Só pra dar uma mesclada entre as duas, tá? Pra ficar uma transição mais harmônica. E agora, usando esse pincel chanfrado, desfumado, kit da Lu Ferraz, eu vou usar essa sombrinha que eu amo, da Contém 1 grama. Essa é a Marrom Camurça Opaco. Gente, eu adoro essa sombra. Eu uso demais em vários looks diferentes. Mas, enfim, vou usar essa sombrinha marrom pra esfumar tudo isso bem em cima do côncavo. Eu vou fazer movimentos circulares e também de vai e vem. Bem no côncavo, tá bem acima aí do côncavo um pouquinho. Pra poder esfumar esse preto, também o roxo. Pra tirar essas linhas, tá? Essa marcação dessas cores no meu côncavo. Voltando com aquele pincel bem fofinho de esfumar dessa dona Lace, vou dar mais uma esfumadinha aí no canto externo. E não satisfeita também, vou pegar o pincelzinho da Lu Ferraz e vou dar mais uma esfumadinha bem no côncavo. Porque não tem jeito, toda hora que eu olho, me dá vontade de esfumar. E é sempre assim, tá, gente? Com qualquer look que eu faça, quanto mais eu olho, mais me dá vontade de esfumar. Não tem jeito. A gente tem que parar de olhar pra conseguir seguir em frente, entendeu? Mas isso aí fica a critério de vocês, tá? Uma questão de gosto. Tem pessoas que gostam do look mais esfumado, tem pessoas que gostam dele mais marcado. É realmente uma questão de gosto. E agora eu só tô fazendo um acabamentozinho aqui no canto externo, com a sombra preta e também um pouquinho da sombra roxa. E logo em seguida, eu vou aplicar um pouquinho da sombra WOS da paletinha Naked Basics, tá? Essa é a primeira, da Urban Decay. Vou aplicar essa sombrinha bem abaixo da minha sobrancelha pra iluminá-la. E eu gosto muito de usar a sombra Vênus dessa paletinha pra iluminar minha sobrancelha, tá? É uma sombra que tem uma cintilância bem discreta. Porém, como eu já tô usando um brilho, né? Esse pigmento tem um pouco de brilho, eu não queria usar brilho na pálpebra, brilho pra iluminar a sobrancelha. Eu achei que ia ficar muito, ia ficar too much. Então eu usei uma sombra opaca, mas a Vênus também é uma cor bem legal pra iluminar a sobrancelha. Continuando, amores, hoje eu vou usar o delineador em gel da NYX, tá? Que eu comprei há pouco tempo e tô gostando dele. E vou usar esse pincel chanfradinho de delinear da Sigma pra fazer esse trabalho. Esse pincelzinho é bem firme, ele é bem legal pra passar delineador em gel, eu gosto muito. E como vocês já sabem, eu gosto de passar linhazinhas, tá? Bem devagarzinho e depois conectá-las. Eu não sei chegar e fazer um traço, assim, direto, não consigo, tá? Mas vocês façam o que funcionar pra vocês. E agora é a hora da verdade. Eu vou tirar a fita pra gente poder ver aí como é que tá o andamento da coisa. E eu gosto muito de usar essa fita porque dá aquela definição, assim, do lado dos olhos que eu acho bem legal, tá? E vamos ver aí como é que tá essa sujeirinha. Não tem jeito. Quando eu uso pigmento solto, não tem jeito, tá? Ou então sombra escura, não tem jeito. Sempre suja o meu rosto. Então eu vou dar uma limpadinha com esse lencinho umedecido da Elf. E eu sei que eu nem coloquei ainda meus cílios puxiços, nem nada, mas eu não consigo ver a maquiagem, eu não consigo ver o progresso se eu não limpar o meu rosto. Eu não consigo continuar sem limpar o meu rosto. Não adianta. E agora, pessoas, eu vou aplicar meus cílios puxiços, que eu acho que super cabem nesse look, e já volto. Que belezinha! Cílios no lugar, gente. Faz muita diferença no look, gente. Não tem como negar, mas enfim. Vou aplicar um pouquinho desse lápis preto. Esse é da Benefit Cosmetics. Vou aplicá-lo na minha linha d'água e também rente aos meus cílios. Se você tem os olhos muito pequenos e não gosta do efeito do lápis preto na sua linha d'água, você pode deixar sem nada ou aplicar um lápis branco ou bege na sua linha d'água, tá? Pra ajudar a aumentar os seus olhos. Se você não liga, como eu, tá? Se você tem olhos pequenos, porém você não liga pra isso, fica à vontade pra aplicar lápis preto na sua linha d'água. Agora, usando um pincelzinho pequenininho, eu vou voltar com aquele pigmento preto que se chama Grand Illusion e vou esfumar esse lápis que eu acabei de aplicar. Eu não consigo aplicar lápis nos meus cílios inferiores e não esfumar, tá? Eu sinto essa necessidade, mesmo que eu estivesse esfumando com um marronzinho. Nesse caso eu tô fazendo com preto, mas poderia ser marrom. Porém, eu não consigo simplesmente passar o lápis e deixar. Se você curte, fique por aí, tá? Você não... isso é opcional, você não é obrigado a passar essa cor por cima, mas esfumar. Porém, eu acho que o look fica mais soft, ele fica mais bonito, mais fino, é mais leve, tá? Quando você esfuma esses cílios inferiores. Talvez fique um pouco mais pesado, porque você tá esfumando, então você tá aumentando um pouco a quantidade de preto, né? Na parte de baixo dos olhos. Porém, eu ainda prefiro assim do que simplesmente passar o lápis e deixar ele cru. Continuando, agora eu vou passar uma máscara de cílios, tá? Essa é da Benefit Cosmetics, que se chama Dare Real. Vou passar essa máscara de cílios pra unir os meus cílios naturais aos meus cílios postiços. E os olhos estão prontos, amores. Agora eu vou começar a minha pele, tá? Como sempre, vocês sabem que eu curto usar um corretivo verde nas áreas vermelhas do meu rosto. Hoje até que nem tá tão ruim, eu nem tô com tantos pontos vermelhos, mas tem vezes que eu tenho bastante. Então, isso é uma parte opcional, tá? Se você tem uma base de boa cobertura, talvez você não precise passar por esse step, por esse passo. Se você prefere usar corretivo dessa cor normal também, ou talvez um pouquinho mais escuro, também funciona. Eu simplesmente prefiro usar o corretivo verde. E hoje, pra variar um pouquinho, eu vou usar essa outra base da MAC, tá? Essa é a Pro Longwear, e eu sou a cor NW25. Na verdade, essa cor é um pouquinho mais escura, tá? Do que a que eu geralmente uso. Na Studio Fix Fluid. A outra que eu tenho é a NW20. Essa, não sei porquê, comprei NW25, mas funciona, vocês vão ver. Na verdade, eu adoro essa base, porém, ela não fica tão sequinha em mim quanto a outra, que é a Studio Fix. Então, eu não uso sempre essa base por esse motivo. Uso mais no inverno, quando tá mais friozinho. Agora, já estamos na primavera aqui, porém, ainda tá friozinho. Não uso muito essa base no verãozão, porque ela não fica tão sequinha quanto a outra. E eu vou dar uma adiantada nessa parte, porque ninguém quer me ver passando base durante um minuto e meio, quase dois minutos. E também porque o meu vídeo de contorno e iluminação tem o passo a passo bem explicadinho de preparação de pele, ok? Em seguida, eu vou aplicar o meu corretivo, também pro Longwear da MAC. Essa é a cor NW15. E eu vou aplicar esse corretivo bem abaixo dos meus olhos, subindo pras têmporas e fazendo um formato de triângulo, descendo assim, perto do meu nariz. Vocês vão ver. Olha que belezinha! Agora eu vou espalhar todo esse corretivo com uma Beauty Blender umedecida, tá? Eu gosto de mergulhá-la dentro de um potinho assim com água, tira o excesso, esprema num pedacinho de papel, um pedacinho de pano, geralmente, pra poder esfumar todo esse corretivo no meu rosto. E percebam que eu só vou dar batidinhas com essa esponja, tá? Pra espalhar o corretivo. Eu não vou esfregar essa esponja no meu rosto. Você não quer fazer isso. É só mesmo pra dar batidinhas até espalhar tudo. Agora eu vou selar todo esse corretivo com esse pó solto, tá? Translúcido, translucente, não sei como é que se fala em português. Enfim, da Bare Minerals. E vou usar esse pincel bem fofinho pra fazer isso, tá? Eu vou, mais uma vez, aplicar esse pó solto em cima de todas as partes onde eu usei o corretivo pra selar tudo juntinho. E pra fazer o contorno do meu rosto eu vou usar o meu bom e velho bronzer da Sephora. Eu gosto de fazer o contorno do meu rosto usando sempre um pincel de blush chanfradinho, tá? Eu acho que é o mais fácil. Eu acho que é um pincel que é mais fácil de todo mundo ter em casa e por isso que eu uso. Porém, existem vários tipos de pincel que podem ser usados pra fazer esse mesmo trabalho, tá? Fica à vontade pra usar o que você tiver em casa. E mais uma vez eu vou dar uma adiantada nesse processo de contorno, tá? Primeiro porque eu faço o contorno e a iluminação do meu rosto em todos os meus tutoriais de maquiagem e segundo porque eu tenho um vídeo separado só explicando como fazer isso em detalhes. Então pra não ficar chato pra vocês ficarem me vendo fazer isso todo santo vídeo eu vou dar uma adiantada, ok? E agora eu vou aplicar um pouquinho desse blush em pó da Bare Minerals que se chama Celebration e pra isso eu vou aplicar esse blush com esse pincel que ele não é chanfrado, tá? Geralmente eu gosto de aplicar blush com pincel chanfrado porém, hoje eu vou usar um pincelzinho diferente esse é do kit da Lou Ferraz e eu vou aplicar esse blush nas maçãs do meu rosto indo de encontro ao bronze E agora pra terminar eu vou dar uma esfumada geral no look vocês sabem que eu não consigo terminar um look sem fazer isso, tá? Tomando bastante cuidado pra não bagunçar o meu rosto E antes de eu passar o meu gloss eu vou passar um pouquinho gente, eu fui passar o lip balm e vi que já tinha terminado tive que pegar outro mas eu só quis passar um pouquinho de lip balm porque meus lábios estão muito ressecados pra terminar vou passar esse gloss que eu ganhei de presente da Bare Minerals foi presente de aniversário pra quem não sabe essa loja tem um sistema tipo a Sephora você se inscreve é de graça você acumula pontos e todo ano você ganha um presentinho básico de aniversário então esse foi o meu do ano passado e esse é o look final amores deixa eu aproximar mais um pouquinho a câmera pra vocês darem uma olhadinha usei aquele pigmento roxo lindo da Bare Minerals que foi a razão de eu ter comprado aquele kit espero que vocês tenham gostado um beijo e até a próxima tchau